Oi gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Boa tarde, boa noite, né? Que pra mim agora é boa tarde. Bom, vou dar uma saídinha aqui no centro, aqui que é pertinho de casa porque eu tô hospedada aqui no centro mesmo, né? E eu fui então até a Ribeirinha, já mostrei lá pra vocês naqueles vídeos que eu fiz lá da Ribeirinha, vocês já viram e hoje eu vou dar uma voltinha aqui no comércio que tem aqui perto de casa que é uma rua que tem bastante restaurantes, tem lojas também então vou dar uma passeadinha por aqui pra vocês conhecerem, tá legal? Então vamos lá comigo conhecer um pouquinho do centro aqui de Portimão. Então pra lá nós já fomos, né? Descemos lá aquela rua e fomos pra lá e hoje nós vamos pra cá, olha, que daí tem uma rua de comércio aqui que é o centro também, então eu vou mostrar pra vocês. Aqui nessa rua, olha, tem vários restaurantes a gente vai ficar somzinho de vento, viu gente? Ó, choalheria, não pode filmar muito porque aqui em Portugal não pode filmar as coisas, né? Então olha, aqui nessa rua tem alguns restaurantes aí naquela final dessa rua aqui virando à direita a gente vai lá no Pingo Doce e pra cá também tem aqui outra ruinha de comércio com restaurantes também e ali virando à direita também, no final dessa rua aqui, ó a gente vai numa cabeleireira que eu fui fazer a tintura do meu cabelo inclusive ela é brasileira, a cabeleireira agora eu vou descer pra cá, pra outra rua porque essa rua de que eu já fui olha, bolsas, aqui é bastante coisa pra turismo, né? Aqui, ó, casa de bolsas eu preciso comprar uma pochete pra mim nova que a minha já tá meio furando aqui nós temos mel, ó hum, que delícia gente, tá friozinho, viu? apesar que é de tarde estamos abri um pouco mais aqui o o ângulo da filmagem que aí eu pego mais coisas pra vocês verem eu tava no ângulo menor e agora eu abri um pouquinho mais o ângulo pra poder vocês enxergarem melhor aqui ótica encontrei muitos brasileiros aqui, viu, gente? bastante brasileiro tem aqui em Portimão isso aqui, ó café do Brasil 15 euros o quilo patas e vinhos hortifruti ai, olha que morangos bonitos ai, que delícia vou pra cá depois eu volto lá de novo olha a rocha a gaivotinha lá eu acordo todo dia com a gaivota cantando aqui, ó e aí aqui, ó Agora vamos subir aquela ruinha ali pra ver. Hum, olha uma doceria, gente. Que tentação. Eu tô de dieta. Posso nem pensar em comer essas coisas nada boas, hein? Restaurante japonês Fu. Sifu. Lerera nanda. O povo fuma demais aqui. Meu Deus, onde você vai, tá cheirando cigarro. Olha, indo reto aqui, ó, a gente sai lá no continente. Até dá pra ir a pé caminhandinho, sabe? Já que eu tô com o meu carrinho mesmo. Mas eu acabei pegando o Uber. O Uber da minha casa lá dá dois euros e cinquenta cêntimos de Uber. Aí compensa a gente pegar o Uber. Aí, agora eu não vou voltar. Vou voltar pro lado de cá, ó, e subir aquela outra rua lá. Apesar do centro ser pequeno, mas ele é bem servido de lojas, né? Deu pra ver que tem bastante lojas aqui no centro aqui de Portimão. Ai, que vestido bonito, gente. Fake away. Box. Ai, olha, dá pra vir pegar comida japonesa e levar pra casa, ó. Apesar do centro do centro ser pequeno, é muito��na. Vem dar essa rua aqui que tá bonita. Estelaria cheia de gente. Vidação. Vamos ver as liquidações aqui. Ai, que bonitinhas as sandalinhas. 44,39 euros. Credo. Quando eu vou pro Brasil, trago essas coisas tudo de lá. Que lá é mais barato pra gente. Que 30 euros pra gente. E vem com o dinheiro do Brasil é 120, né? E vem com o dinheiro do Brasil. E vem com o dinheiro. E vem com o dinheiro. E vem com o dinheiro. E vem com o dinheiro do Brasil. E vem com o dinheiro do Brasil. E vem com o dinheiro. E vem com o dinheiro do Brasil. E vem com o dinheiro. Aqui nós temos uma igreja. E ali nós temos outra igreja. Ambas perto de casa. Só que eu não sei o nome dessa igreja aqui. E na mulher perguntei pra ela. Não sabia também. Não, 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 não. Então, gente. Essa igreja grande aqui é a igreja do colégio. E a igreja lá perto de casa, mais perto de casa, né? Minha casa virando uma rua ali. Chama Igreja Matriz. E olha, gente, que legal, ó. Free Wi-Fi, ó. Dá pra você sentar aqui e conectar seu telefone e curtir sua internet aqui, viu? Não vou entrar na igreja agora, não. Porque eu vi uns carros fúnebres ali na frente, ó. Não sei se tá tendo velório lá. Então, não vou entrar na igreja, não. Também não é todo mundo que gosta de ver a igreja por dentro, né? Então, não vou entrar pra filmar, não. Aqui tem mais um pouquinho de rua de comércio. Ó, vamos subir mais um pedacinho aqui. Eu preciso comprar água. Ai, olha, gente. Frutas cristalizadas, desidratadas. Que delícia. Meu Deus do céu. Eu sou doida por causa dessas coisas, viu? O pessoal vem me falando sozinho aqui com a câmera. Eles olham pra mim achando que eu tô falando com eles. Olha, gente, que delícia. Flor tropical. I couldn't fly But God, I tried I hit the ground And I was on my own Alone in a big blue land With only my legs to stand And no one to lend a hand Or to pick me up I see the sky Where you would fly And I would wait And I would wait for you so patiently But I was weak And soon I had An empty beak I guess I wasn't worth the time And I never had the chance To float in a weightless dance To swim in the great expanse Above me E agora, gente, aqui Eu venho despachar o meu lixo, ó Aqui, então, são as lixeiras Tem orgânicos E reciclados, ó Vou atravessar aqui Tá vendo? Então, são essas lixeiras aí Tem lixo reciclado E lixo orgânico Pra separar Bem pertinho de casa Aqui nós já vamos dar de frente com a igreja matriz Pra lá eu não fui ainda Não sei o que que tem pra lá Mas, basicamente, o comércio, então É nessa regiãozinha que nós passeamos hoje Então, aqui é a igreja matriz E agora, então, vamos voltar ali pra casa Já demos uma voltinha aqui Pra vocês conhecerem o centro Olha lá, a gaivotinha ali em cima Gente, que graça Elas são conversadeiras Olá, queridas! E aqui A ruinha de casa Bem central Você viu que eu dei uma volta aqui Comecei por lá, né? E voltei pelo outro lado aqui Bem tranquilo Depois tem a rua de cima também ali Tem uns hotéis Umas coisas ali também Vou ver se eu vou dar um pulinho lá Pra mostrar também pra vocês Olha, gente Aqui, então, naquela esquina eu subi Que tá na esquina da minha casa ali Tá a igreja E essa rua aqui, ó Tem esse hotel aqui Hotel Globo, ó É bem grande E essa rua aqui Ela dá lá na ribeirinha também Descendo reto Passa naquela praça Que a gente já passou outro dia Tem ali as mesinhas também De fora ali Pra sentar Fazer um happy hour Ou mesmo Qualquer horário que você queira ir Bom, gente Então, o vídeo de hoje foi esse Aqui no centro de Portimão Pra vocês conhecerem aqui um pouquinho Da parte de comércio daqui Vocês viram que apesar de ser Uma cidade pequena Mas é uma cidade que tá bem suprida De comércio Mesmo porque Quando começa a temporada Aqui lota de pessoas, né? Então o comércio Ele é bem suprido De lojas E de opções Para os turistas Que vêm pra cá Bom, espero que vocês tenham gostado Do nosso passeiozinho Aqui rápido No centro de Portimão Se gostou Não esquece de deixar aqui Um like Pra fortalecer o canal E também se inscrever Se não é inscrito ainda Pra acompanhar os novos vídeos Que eu vou trazer aqui de Portugal Deixo um grande abraço Aqui de Portimão Espero vocês no próximo vídeo E me desculpem Que eu acho que vai fazer Um pouquinho de som de vento Mas não tá tendo jeito mesmo Aqui tá bem ventando na rua Então vai ficar com um pouco De som de vento aí Mas espero vocês aí No próximo vídeo Tá bom? Tchau! Tchau!